Bem-vindos à segunda temporada do programa Figuras do Barreiro. Hoje estamos no Barreiro de Baixo. Sabia que a Unicternet, grande parceira da TV Jornal Milionários, completou este mês o primeiro ano de vida? Parabéns a toda a equipe e vida longa! O entrevistado de hoje é Dimas Lamonier, que comanda o perfil do Instagram Ruas do Barreiro. Grande conhecedor da nossa região. Ele é formado em engenharia elétrica e administração pelo FMG. Eu vim para o Barreiro em 1976, vim do interior aqui para a capital para estudar, para trabalhar e vim parar aqui no Barreiro. E aprendi a gostar. Daqui é que eu fui para a universidade, daqui é que eu consegui meu primeiro trabalho, daqui é que eu consegui meus primeiros amigos. E hoje, 40 e tantos anos depois, eu acho que a escolha foi boa. O Barreiro é muito bom de morar, as pessoas são receptivas, é um lugar muito bacana. Então, eu fico muito feliz de morar aqui. Olha, a ideia de criar esse Instagram Ruas do Barreiro foi exatamente assim, trazer um Barreiro real, que muita gente às vezes critica, fala mal do Barreiro, porque não conhece. Tem muita coisa maravilhosa, muita coisa bonita, muita coisa histórica, muita coisa de natureza. Tem problemas também. Mas a ideia era essa. E comecei colocando fotografias de um acervo que eu tinha e tenho. E depois tive a ideia de pegar contribuições de seguidores. Então, as pessoas passaram o Instagram para ser autoconstruído. As pessoas mandam as fotos e a gente posta. Então, é isso. Era engrandecer o Barreiro. Hoje, na realidade, ele virou um portal. Porque, por exemplo, a pessoa sumiu um cachorro, perdeu uma moto, ele manda, a gente publica. A gente tem a história do Barreiro através de fotos antigas que a gente posta, tentando reconstituir essa história. A gente tem vários temas que a gente trata dentro desse Instagram. Eu acho que ele trouxe para trazer mais significância para o Barreiro, melhorar a autoestima das pessoas, ter a alegria de dizer que mora aqui, que compartilha esse grande território. O recado principal que eu tenho que dar é cuide da sua saúde. A pandemia não acabou. E valorize o Barreiro. Valorize o lugar que você mora, defenda, manda foto para a gente, ajuda a construir. Nós começamos há quatro anos, timidamente. Hoje a gente tem uma demanda muito grande. Se for necessário postar dez fotos do dia, a gente posta. Tem até acervo para colocar. Tem famílias aqui do Barreiro que mandaram fotos antigas, tiraram os álbuns para a gente colocar. A gente quer continuar fazendo esse grande trabalho e para isso a gente precisa das pessoas. Este foi mais um Figuras do Barreiro, trazendo personagens que engrandecem a nossa região. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri